A integração das cadeias produtivas é o princípio que norteou a criação da BAG. A logística fica muito mais econômica, a produção aumenta, a produtividade cresce. Esse é o objetivo de juntar as cadeias produtivas. O exemplo é o que nós fazemos com o arranjo produtivo local na Secretaria de Agricultura, que hoje são 32 arranjos produtivos locais. Os nossos institutos, a nossa secretaria, nossos pesquisadores, as equipes de apoio, continuam fomentando esse crescimento, esse desenvolvimento. E não é crescimento em área, é crescimento em produtividade, é produzir mais na mesma área com sustentabilidade. Eu sempre falo que a tecnologia é o elo principal de ligação entre a sustentabilidade e a produção. Se nós não tivermos a tecnologia, nós vamos ter nem produção, nem sustentabilidade. Então, a tecnologia, cada vez mais, a gente tem que avançar. E eu quero destacar o peso de São Paulo no agronegócio brasileiro. Em 2021, São Paulo cresceu 26% no agro paulista, o que significou mais de 122 bilhões de reais no PIB do agro em São Paulo, mostrando que São Paulo também é agro e que São Paulo investe na ciência e na tecnologia do agro para gerar emprego e renda no campo. Secretaria de Agricultura e Abastecimento Governo de São Paulo